Valdívia tentando a jogada, brigando com o Leandro Leite, escapa na falta ainda Valdívia, invadiu a área, pênalti! Pênalti para o Internacional, Valdívia derrubado na área. O lance pra você. Márcio Chaga. Pênalti do Leandro Leite, que acerta a perna do Valdívia, dá um pontapé na perna do Valdívia, chega atrasado. Francisco Merto vai para a cobrança, Valdívia, Anderson no gol, perna direita na bola do Valdívia! Gol! Do Internacional! Valdívia cobrando o pênalti, a bola foi entrando de mãozinha, o Anderson chegou a tocar na bola. E o Inter abre o placar na boca do Lobo em pelotas, de pênalti, Valdívia! Brasil 0, Inter 1! Na frente o Internacional, Maurício Saraiva! Um pênalti muito mal batido pelo Valdívia, mas que entrou e que dá ao Internacional mais do que o ponto que ele veio buscar em pelotas. Está dando a vitória. O Inter marca bem, o Inter anula a mordaça o Brasil de pelotas, o jogo do Chavante não entra e agora o Brasil vai ter que se expor ainda mais. Anderson na sequência, boa jogada do Anderson. Abelando com o Tyberson, recebendo de volta ainda o Anderson, passa em profundidade para o Tyberson, nas costas do Cirilo, ganhou o Tyberson, equilibrou o corpo, tocou para o fundo da rede! Gol! Gol! Internacional! Tyberson! Ele e o Anderson começaram a jogada, ainda no campo de defesa do Internacional, você está vendo de novo. Trocaram passes. E o Anderson meteu a bola, não foi um bom passe, mas o Tyberson acreditou e o Cirilo falhou na hora de fazer o corte. Tyberson se reequilibrou, Fernando Cardoso não chegou. E o garoto tocou na saída do goleiro Anderson, o Inter ratifica a vitória que lhe coloca em terceiro lugar neste momento na classificação. O Inter tem uma vitória a menos que o Ipiranga de Erechim, que também está vencendo o Tyberson. 2 a 0 para o Inter contra o Brasil de pelotas.